Para falar mais sobre essas novas regras aos viajantes, e as dúvidas são muitas, a gente conversa agora com o médico-sanitarista Rodolfo Tellaroli. Boa noite, doutor Rodolfo. Obrigada pela participação aqui. As prefeituras dizem que é impossível fiscalizar a quarentena de não vacinados. O que o senhor acha sobre isso? Qual é a sua opinião? Bom, essa quarentena é muito bem-vinda, em especial nesse momento em que o Brasil conseguiu cobrir com pelo menos duas doses de vacina, dois terços da sua população. Mas, de fato, é difícil para as prefeituras, que já estão muito sobrecarregadas, cuidando da vigilância das pessoas que estão isoladas e que são moradoras dos seus municípios, é difícil para as prefeituras darem conta de fazer essa vigilância dos indivíduos que deverão ficar isolados por cinco dias. Até porque a transmissão de dados, a comunicação entre os pontos de entrada, que são principalmente os aeroportos, os portos são porta de entrada para poucas pessoas, essa comunicação tem sido lenta. Muitas vezes demora um mês para a informação chegar do aeroporto até o município onde a pessoa vai ficar isolada. A grande importância dessa medida, na verdade, é desestimular o turismo de pessoas do exterior não vacinadas, que optaram por não se vacinarem, em especial no Hemisfério Norte, esse tipo de posição é mais comum, evitar que o Brasil seja destino de pessoas que não quiseram se vacinar e que venham fazer turismo aqui, no período de Réveillon, no Carnaval, que está chegando. Então, isso é um motivo de preocupação e nesse ponto, do ponto de vista moral, do ponto de vista político, de desestimular a entrada desse tipo de viajante que não é bem-vindo para o país, é uma medida muito adequada que vem somar nesse momento. Doutor, uma boa noite na minha parte também. Cinco dias é suficiente para essa quarentena? Haja vista que a pessoa tem que chegar com um teste negativo, mas ainda assim vai passar por esses cinco dias se ela não for vacinada. Esses cinco dias é suficiente? É arriscado? Porque a pessoa pode, quem sabe, estar contaminada e não ter nenhum sintoma? O que o senhor acha desse ponto? Nos cinco dias é pouco do ponto de vista técnico. É só a gente lembrar, quando a Inglaterra foi um dos primeiros países da Europa a implantar medidas mais rigorosas, o indivíduo tinha que cumprir a quarentena em hotéis e ficava ali meio que num regime semiaberto, vigiado pelo governo, custeando a sua quarentena em hotéis especificados pelo governo britânico. Então, o período variava de oito a quatorze dias. Do ponto de vista técnico, esse é o período que traz segurança. Mas eu vejo essa medida adotada pelo Ministério, como eu disse, repito, mas como tendo um papel de marcar posição e de desestimular a saída dessas pessoas dos seus países de origem para vir aqui no Brasil espalhar a doença. Cinco dias é pouco, de forma alguma é tempo suficiente do ponto de vista dos mecanismos de prevenir a transmissão da doença por parte de pessoas que cheguem contaminadas ao país. Quer dizer, pouco tempo, viu? Para afastar, então, os viajantes não vacinados, seria melhor adotar uma quarentena um pouco maior, de qualquer forma, né? Seguindo esse seu raciocínio. E tem um outro ponto também, o comprovante da vacinação não deveria ser fiscalizado por órgãos de saúde, porque agora eles vão ser fiscalizados pelas empresas aéreas, no embarque, ao você ir lá e fazer o check-in. Não deveria ser um órgão de saúde responsável por essa fiscalização? Exatamente. Teria que ser um órgão de saúde que não tem interesse econômico no relacionamento, no caso da empresa aérea, por mais séria que as empresas sejam, existe um relacionamento econômico que visa o lucro, vender passagens, vender viagens, né? Enquanto que os órgãos de saúde pública, o compromisso deles, se fica por conta da Anvisa, do Ministério da Saúde, ou das Secretarias Estaduais da Saúde, dos municípios nos quais se situam os aeroportos, a gente sabe que vai ter uma atuação, uma série isenta do ponto de vista técnico. E o isolamento, eu gosto, quando é para fazer o isolamento, do modelo que foi adotado pelo governo britânico. A maioria dos aeroportos tem hotéis dentro do próprio espaço do aeroporto ou próximo aos aeroportos, então essa quarentena teria que ser bancada pelo viajante em hotéis determinados ali pelas autoridades e sob fiscalização das autoridades sanitárias e não delegar para as empresas aéreas cuidar desse assunto, já que é uma relação de consumo entre passageiro e empresa aérea. Bem lembrado. Não é o mais adequado mesmo. Bem lembrado, porque a quarentena ali na Inglaterra, quando o viajante chegava, por exemplo, do Brasil, ele tinha que ficar lá. Os seus 14 dias eram testados, se não me engano, no terceiro dia, e aí depois ele fazia uma nova testagem no sétimo, oitavo dia, e aí ele tinha que bancar a hospedagem. Quer dizer, aí quando dói no bolso, a pessoa realmente pensa em não viajar, né, Gustavo? Doutor, eu queria fazer uma pergunta, durante o período em que começava-se a justamente liberar as viagens, muitos países ricos, Estados Unidos, por exemplo, incentivavam turistas a se vacinar. Aqui no Brasil também vai ter algo parecido, postos de vacinação lá no aeroporto de Guarulhos, no Galeão e lá no Rio, e em Brasília também ocorreram postos de saúde ali para quem pode se vacinar. Isso ajuda a atrair quem não quer se vacinar, ou até mesmo a gente pode citar países como na Rússia em que há uma desconfiança específica de uma parcela grande da população com a Sputnik. Chegando no Brasil com outras vacinas, essas pessoas poderiam se vacinar? Pode servir de ajuda? Eu acredito que sim. Nós tivemos alguns meses atrás o chamado turismo da vacina, onde alguns países da América Central estimulavam o turismo para aqueles destinos, oferecendo gratuitamente a vacinação para os que ali chegavam, num momento em que havia falta de vacinas no mercado, o que já não é o que acontece no presente momento. Então, sempre é bem-vindo a gente ter mais postos de vacinação nos aeroportos, de maneira a atender aqueles viajantes que queiram, porventura, se vacinar. Vão ser poucos. Na verdade, eu acho que a gente vai ter mais brasileiros viajando dentro do país, ou saindo do país, e que vão aproveitar a oportunidade, por motivos específicos, não tenham se vacinado antes, vão aproveitar a oportunidade de ter acesso ali a mais um posto, mais um local de vacinação, para tomar a vacina que está faltante, a dose que está faltante, no caso da vacina de dose única, receber essa vacina. Mas não acho que vai fazer diferença, que vai atrair pessoas não vacinadas a virem receber a vacina aqui no Brasil. Na Europa, a gente não tem problema de falta de vacinas. Hemisfério Norte não tem problema de falta de vacinas. Então, não acho que a gente vai ter um turismo de atração de indivíduos não vacinados que venham ao Brasil para aproveitar e se vacinar no ponto de chegada. não acredito que esses postos de vacinação vão desempenhar esse papel, eles vão atender mais a brasileiros que desejam se vacinar. Brasileiros que estão no aeroporto, que tem que fazer um tempo ali, de repente usam esse tempo livre para ir lá e se vacinar, que é o certo a se fazer neste momento. Vacina e proteção contra a Covid-19. Doutor Rodolfo, muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite ao senhor. Obrigada. Obrigada.